Olá, queridos e amados seres de luz, sejam muito bem-vindos ao canal Ser das Estrelas e ao programa Ciência e Consciência. Eu sou Silvano Icó e irei guiá-los nesta jornada com meu conhecimento, curiosidade e pontos de vista. Não viso convencer ninguém a nada, apenas partilhar parte do mundo como eu vejo, assim como algumas reflexões que tive e tenho em meu próprio processo de expansão. Talvez um novo conhecimento ou uma nova perspectiva sobre um conhecimento já adquirido anteriormente possa te auxiliar em sua jornada e também em seu próprio processo de expansão da consciência. No episódio passado, falamos sobre sermos, literalmente, seres das estrelas, nos níveis mais fundamentais e estruturais do nosso mundo material e falamos brevemente sobre os blocos de construção do nosso universo, conhecidos como átomos. Hoje, gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse assunto, da maneira mais lúdica que me for possível, e refletir sobre como o desenvolvimento crescente deste conhecimento tem mudado aceleradamente o mundo à nossa volta. Quando o ser humano deixou de ser nômade, vagando pela terra em busca de alimento e sobrevivência e passou a semear e construir, se agrupando a outros em busca de proteção mútua, aos poucos aldeias se tornaram grandes civilizações. Em um dado momento da nossa história, a luta pela sobrevivência em meio à natureza e suas intempéries havia se tornado menos constante, e com isso, alguns desses humanos puderam se dar ao luxo de pensar além da própria existência. Sob uma nova perspectiva, a humanidade passou a observar a natureza, não mais como uma criança assustada e encolhida, e sim, como uma criança curiosa, que tenta descobrir o mundo, tateando e experimentando. Entre os muitos questionamentos que surgiram, estavam aqueles que provavelmente se tornaram estopim de todo o mundo tecnológico que temos hoje, e que abordamos brevemente no episódio passado. Se uma pedra for quebrada em pedaços cada vez menores, até que ponto seria possível continuar quebrando ela? Será que haveria um limite para o quão divisível algo pode ser? E de que poderia ser feito esses pedaços indivisíveis? Antes de chegarmos ao conhecimento que temos um longo caminho precisou ser percorrido. Os gregos batizaram o conceito desse pedaço indivisível de átomo, e começaram a especular, imaginar como eles eram e do que poderiam ser feitos. Eles acreditavam que existiam cinco elementos fundamentais, fogo, terra, água, ar e éter, e cada um deles possuía sua própria forma estrutural, o que atualmente conhecemos como sólidos platônicos ou poliedros de Platão, e são muito falados na geometria sagrada. Embora fosse muito simplificado em comparação ao que já sabemos hoje, foi o pontapé inicial, e além disso, também nos levou em outras direções no estudo da ciência. Veja bem, hoje entendemos que a matéria possui estados de existência. A terra que pisamos está no estado sólido, a água que bebemos está no estado líquido, o ar que respiramos está no estado gasoso, e o fogo que usamos para preparar e aquecer os alimentos está em um estado físico conhecido como plasma. Percebe que, ainda que não fosse a intenção dos pensadores, as ideias deles tinham muito mais camadas do que eles poderiam ter imaginado naquela época? Infelizmente, por aproximadamente mil anos, nossos conhecimentos avançaram bem pouco, devido ao que historicamente conhecemos como Idade Média ou Idade das Trevas, pois o conhecimento era algo perigoso e proibido por aqueles que detinham o poder. Poucos eram os que tinham o privilégio de estudar, pesquisar e desbravar o conhecimento do mundo nessa época. E esses poucos eram conhecidos como alquimistas. tolerados por aqueles que estavam no poder, pelas promessas feitas de encontrar o elixir da vida eterna e descobrir como transformar chumbo em ouro, os alquimistas avançaram um pouco mais nos estudos da composição do nosso mundo, e foi através deles que as primeiras tabelas com as listas de elementos que compõem o nosso mundo foram surgindo. Mas foi somente há pouco mais de cem anos que, através do somatório dos trabalhos de muitos cientistas, foi que conseguimos entender de que é feito realmente o nosso mundo. E, embora ainda estejamos aperfeiçoando o nosso entendimento do átomo até os dias atuais, já sabemos de que o nosso mundo é feito. O que começou nos gregos, com cinco elementos, hoje são 118, mas apenas 92 deles ocorrem naturalmente no universo. Não irei, é claro, listar cada um deles, mas dá para termos uma ideia do quão complexo é o nosso mundo material, e olhe que estamos falando apenas de átomos, que são os blocos de construção do nosso universo. A partir deles, outras estruturas cada vez mais complexas vão se desenvolver, como moléculas, que são agrupamentos de átomos, e elas podem ser simples, como o ar que respiramos, nosso oxigênio, ou a água que bebemos, ou absurdamente longas e complexas, como as nossas fitas de DNA. E para além das moléculas, ainda temos mais, sejam com seres unicelulares, como as primeiras formas de vida, ou as bactérias, algumas das quais nos fazem mal, enquanto outras são extremamente fundamentais à nossa vida, e também com formas de vida ainda mais elaboradas e pluricelulares, com mais de uma célula, como nós, seres humanos, mas esses são assuntos para outros episódios. A importância da ciência sempre se mostra através do avanço da nossa tecnologia, e um bom exemplo disso é o alumínio, um metal amplamente utilizado hoje pela sua leveza e boa resistência, mas que, porém, não é encontrado na natureza em sua forma pura e metálica, sendo necessário então passar por um processo de separação, ou purificação. O primeiro processo de purificação do alumínio foi criado em 1825, e era um processo de custo elevado, o que fez com que o alumínio chegasse a ser mais caro até mesmo que o ouro. A realeza e nobreza da época chegaram até mesmo a ter talheres de alumínio, como um dos muitos símbolos de status. Porém, em 1886, apenas 61 anos após a descoberta da primeira forma de purificação do alumínio, uma dupla de cientistas descobriu uma nova forma, que era a mais barata e poderia produzir o alumínio em larga escala, e isso fez com que o preço desse metal despencasse. Os talheres de alumínio, que já foram símbolos de status, hoje em dia são os mais baratos e acessíveis de serem adquiridos, e isso, por si só, já nos faz refletir bastante sobre como essa história do alumínio pode nos auxiliar a enxergar e ressignificar a nossa própria jornada. A humanidade, enquanto espécie, ainda está engatinhando, pois apesar de ser complexo em sua compreensão mais detalhada e acadêmica, não só levamos milhares de anos para chegarmos onde chegamos, como todo conhecimento que já acessamos ainda é uma pequena fração de tudo que ainda temos para descobrir, pois nós só temos acesso a fragmentos da verdade por vez. É como se tentássemos montar um quebra-cabeças, no qual, além de montá-lo, precisamos também encontrar as peças espalhadas por uma grande cidade, e além das peças do nosso quebra-cabeças, também possui peças de outros quebra-cabeças. Então, à medida que encontramos novas peças, vamos descobrindo se e onde essa nova peça poderia se encaixar. A ciência moderna é algo em constante evolução e transformação, justamente por conta disso, e, enquanto coletivo, não tem medo de perceber seus próprios erros e corrigi-los, para que possa continuar crescendo e alcançando cada vez mais fragmentos da verdade sobre o mundo material que vivemos. Talvez por isso, no mundo de egos que ainda vivemos hoje, onde a certeza nos traz conforto, seja mais fácil nos agarrarmos a uma crença como verdade absoluta do que nos permitir constantemente aceitar que aquilo que acreditávamos não era exatamente como pensávamos, e nos abrir para novos horizontes e novas possibilidades. Se nós ficássemos agarrados às crenças antigas como verdades absolutas, jamais teríamos conseguido chegar tão longe enquanto espécie humana, e também, individualmente, enquanto seres essenciais que somos, e você, está se permitindo aprender mais e abrir mão de certezas antigas, para que o mundo ainda melhor e verdadeiro possa se descortinar na sua frente? Encerramos hoje com essas reflexões. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para complementar este conteúdo com seus conhecimentos e pontos de vistas nos nossos comentários. Nos vemos em breve. Até logo! Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.